Ontem mesmo, de madrugada, a gente não fala isso, eu vou contar só porque é o tema, né? Ontem eu me deparei com uma mãe que precisava transferir também um filhinho de 4 meses, né? E não tinha leito no HC, e era um quadro respiratório agudo, grave, com suporte de oxigênio, e precisava transferência. Então era por volta da meia-noite, entrei em contato com o Dr. Zeca Trindade, Dr. Zeca Trindade fez o meio de campo com o HC, liberou o leito, daí o HC não tinha ambulância para transferir essa criança. O que eu fiz? Por volta da 1h da manhã, 1h a 1h, 1h30, eu fui até o SAMU, né? Conversei com os profissionais do SAMU, não liguei porque eles não iriam atender, porque o SAMU tem que atender trauma, infarto, AVC, tiro, facada, acidente grave de trânsito. Se a gente mobilizar o SAMU para transferência de pacientes dos prontos-socorros para o HC, quando tiver um acidente grave, não vai ter ambulância do SAMU. Mas, excepcionalmente, durante a madrugada, eu conversei com os técnicos do SAMU, a Dra. Patrícia e o Dr. Marcelo, que me atenderam prontamente, conversei com eles e eles disponibilizaram uma unidade avançada do SAMU, com o médico, com todos os equipamentos de UTI para transferência da criança, e a gente foi junto, eu fui no pronto-socorro pediátrico, por volta das 2h, para transferir essa criança para o HC. Uma criança, mas tem mais 10 crianças, essa estava mais crítica, mas tem mais 10 crianças agora aguardando para serem transferidas. Por quê? Redução drástica de capacidade de atendimento, porque existe um protocolo ainda, e os médicos têm autonomia para decidir isso, que limita o número de... está limitando a capacidade de atendimento. Então, na minha visão, tem que se discutir essa situação, porque a gente está com uma taxa de transmissão muito baixa nesse momento e as pessoas estão sofrendo agora por outras molestias e não estão conseguindo acessar os leitos. E os pronto-socorros estão ficando sobrecarregados na retaguarda. E praticamente uma boa parte do corpo clínico que deveria estar atendendo a porta no pronto-socorro está dando auxílio para a boa evolução dos pacientes, nesse caso das crianças, que aguardam a transferência para o HC. Então, o que aconteceu? Travou. Está travado. A gente não consegue mais a celeridade que a gente tinha de transferência de pacientes graves para o HC. Esse é um problema. Outro problema é que o Departamento de Pediatria, recebi até uma mensagem agora da doutora Joelma, está com dificuldade, por exemplo, de fazer algumas escalas, de montar algumas escalas com os pediatras do Departamento de Pediatria da Unesco, que cuida do pronto-socorro pediátrico. Então, já pedi também para o doutor André Espadaro procurar uma empresa de fornecimento de mão de obra médica para poder, no mínimo, cobrir os furos nas escalas que estão tendo. Então, tudo isso preocupa muito e depende de uma ação direta que a gente já está fazendo. Semana que vem, também em primeira mão, a gente deve estar abrindo uma aula pediátrica no Hospital do Bairro. Aquela aula Covid que a gente abriu no auge da pandemia vai ser transformada em aula pediátrica. O que a gente está fazendo agora é recrutando esses profissionais para poder abrir essa aula pediátrica e essas crianças que estão aguardando no pronto-socorro, muitas vezes nos consultórios dos médicos, serem atendidas na aula pediátrica, com pediatra acompanhando, com equipe de enfermagem, para acompanhar a evolução, para que tenham alta no próprio hospital do bairro ou para que tenham, aguardem transferência para o HC num local mais adequado. Assim, não comprometendo o atendimento de porta. Já pedi para que também o doutor André Spadaro contrate através de equipe, de uma empresa de médicos, que vai ter que procurar contratar mais dois pediatras para que a gente coloque lá. Porque lá, o pronto-socorro pediátrico é um palco de ensino do departamento de pediatria. Muitas vezes o atendimento é mais lento, ele é muito aprofundado. Tanto é que não existe crítica com relação à qualidade do atendimento. Existe crítica com relação à demora. Então, o que está se fazendo agora? Está procurando fazer... A gente está procurando uma parceria para poder estabelecer uma condição mista de atendimento. Médicos que possam atender os casos com mais celeridade, possam atender a porta, enquanto outros casos, casos mais críticos, sejam discutidos pelo departamento de pediatria. que aquele estabelecimento, o pronto-socorro pediátrico, continue servindo de palco para a pediatria. É importante na formação da mão de obra médica. E é importante também porque a qualidade no atendimento é muito grande. Porque ali você tem professores como a doutora Joelma, a doutora Rossano e outros médicos que também militam ali no pronto-socorro pediátrico. São uma referência, né, prefeito? São referência. São referência. Bom, além disso, a gente está buscando encontrar uma forma de melhorar o serviço de remoção. O HC está com problema com relação ao fornecimento de ambulância. Não cabe aqui a gente julgar. A gente tem que tentar ajudar. Então, a gente também está tentando buscar a contratação de remoção de pacientes graves com serviço de remoção com uma UTI imóvel. Então, são ações que estão sendo estabelecidas e estartadas e também nesse momento para que a gente possa vencer esses três próximos meses que vai ser de aumento de transmissão de vírus, de bactérias e que evoluem para quadros respiratórios e onde as crianças sofrem bastante e tem que estar preparadas para poder atender esses momentos. até a próxima.